Por favor, não faça isso. Não, 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 não senta, não senta É só fechar os olhos Eu não consigo Preciso de privacidade Por favor. Volta para mim. Por favor. O que acha desse beijo dela? Ela beija muito. Você acha? Acho. A rainha. A sério, né? Eu disse que não ia dar certo. Eu falei. Só eu enxergo a verdade. Não é nada comparado a você. Eu sabia. O rapaz tem pouco de acerto. Branca de Neve, você tem gosto de morango. Como conseguiu isso?